Salve, amigos da democracia! Vocês pediram pra eu ir lá conferir, então eu fui assistir o desfile da escola de samba São Clemente. Meus amigos, o que que foi aquilo? Se os bolsaminhos já ficaram surtados com os tapas de luva de pelica que foram dados pela mangueira e pela mancha verde, eu nem consigo imaginar como eles ficaram depois dessas burduadas na nuca dadas pela escola São Clemente. Sim, porque ao contrário das outras escolas que mencionaram Bolsonaro, tudo que foi mostrado pela São Clemente foi direto no coração do bolsonarismo. Eu tava aqui assistindo e de repente passava um detalhe ou outro ali e eu soltava um grito ou um pulo. E se você acha que eu me senti assim porque eu sou bolsominho, eu vou mostrar pra você que até os narradores da Rede Globo, Fátima Bernardes e companhia, se comportaram do mesmo jeito e isso porque eles foram proibidos pela Rede Globo de fazer a chacota com Bolsonaro. E no final do vídeo eu também vou te explicar porque eu cheguei a essa conclusão. E eu vou te mostrar aqui um resumão com as imagens, detalhes dos carros e das alas do enredo, o que for mais relevante, claro, considerando o nosso foco aqui que é a crítica política, a análise política. Eu também vou te mostrar algumas curiosidades, incluindo essa análise que eu te falei dos comportamentos dos comentaristas. Eu vou fazer isso, mas antes, se você tá chegando agora aqui nesse canal, o meu nome é Rony Telles. Aqui a gente faz oposição sistemática a essa onda de culto e ignorância que chegou à presidência na figura do presidente Jabuti em cima do poste. Para mais pauladas na cabeça do bolsonarismo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho pra você saber sempre que tiver novos vídeos aqui e principalmente sente o dedo no curtir como se fosse na cara do bolsonarismo, porque assim esse vídeo vai pra um monte de pessoas aqui na internet. Muito bem, meus amigos. A primeiríssima coisa que eu preciso destacar pra você, talvez já tenha até ficado um pouco clara, é que nesse desfile da São Clemente as prioridades se inverteram. Como assim, Ronieri? Como assim que nas outras escolas que nós já tratamos aqui no canal, os assuntos delas eventualmente falavam no bolsonarismo. Bateram, bateram com força, mas o foco não era o Bolsonaro. Já a escola São Clemente teve como enredo o conto do vigário, onde nitidamente esse vigário é Bolsonaro. Tudo, absolutamente tudo, desde o primeiro a último carro da primeira a última ala, da fantasia da porta-bandeiras do mestre de bateria, tudo foi concebido, pensando em denunciar diretamente ou indiretamente tanto os elementos fundamentais do bolsonarismo quanto o próprio Bolsonaro em pessoa. Bolsonaro esse que registre-se estava representado, dessa vez em pessoa, não boneco, pelo comediante Marcelo Adnet. O Marcelo Adnet, com certeza você já conhece aqui na internet, porque ele faz imitações sensacionais de Bolsonaro, Paulo Guedes e também de outros políticos. O Marcelo Adnet também foi o compositor do samba-enredo dessa escola. E amigos, falando em samba-enredo, se a letra do samba-enredo da Mangueira foi sensacional pela crítica lírica, subliminar, poética, a do Adnet arrebentou mesmo por ser direta, simples, engraçada e, como eu já disse antes, completamente dedicada a atacar o vigarista. Eu vou mostrar pra você primeiro as partes mais óbvias desse samba-enredo, mas até aqui tem coisa bacana pra você observar depois. Presta atenção. Uma referência clara às propostas impossíveis desses messias que prometem resolver o problema na bala de uma vez só. E que, como diz o próprio parágrafo, os desatentos, os trouxas, compram sem nem pensar duas vezes. Hoje, o vigário de gravata, ou seja, não estamos falando de um padre, estamos falando de alguém que usa gravata, abençoa a mamata. Quem usa gravata, antes condenava a mamata, mas agora tá trazendo a mamata pra sua família. Pensa aí comigo. Lobo em pele de cordeiro. Quem é que se passa por santo, mas no final de contas é, inclusive, suspeito de envolvimento com assassinato. Trago em três dias seu amor, la garantia soy Joe. Proposta impossível de novo, sem absolutamente nenhuma garantia. Uma referência clara à ausência completa de experiência de predicados de Bolsonaro. Um parágrafo auto-explicativo sobre como as pessoas recebem notícia falsa, ficam eufóricas, compartilham sem nem perceber, e começam a defender essas ideias, não só na internet, também nas ruas, nos seus convívios sociais. E com caiu na fake news, é lógico que estão se referindo às eleições de 2018. Agora que você entendeu que o Adnei não tava de brincadeira nesse jogo, eu vou falando pra você os nomes dos carros, das alas, o que for mais relevante do ponto de vista político, como eu já falei, e enquanto isso eu vou fazendo breves comentários e mostrando as fotos. Beleza? A comissão de frente já abriu contando a história da disputa dos dois vigaristas, levantando, entre muitas outras coisas, reflexões sobre desonantidade, ingenuidade, vitória na base de trapaças antecipadas e valores obscuros, escondidos, mesmo que naqueles que se passam por santos, ou talvez até principalmente nesses. A ala do Santo do Paoco denunciou o uso da fé em itens sagrados pro tráfico de riquezas e sonegação de impostos. Literalmente, pra quem não saiba dessa história, as imagens de santos eram construídas antigamente no Brasil em madeira e tinha o seu interior ocado justamente pra essa finalidade, pra esconder pedras preciosas e evitar pagar impostos à coroa de Portugal. Não quero, de forma alguma, que você pense em um presidente do Brasil que quando era deputado gravou várias entrevistas dizendo que imposto é roubo e que no que depender dele, ele sonega tudo. Não tem nada a ver com essa história, tá bom? Várias alas trouxeram casos verdadeiros de enganação, de estelionato, como foi o caso do mineiro do interior que chegou a São Paulo e comprou um bonde vendido por um vigarista. Pra falar sobre a ingenuidade, a ignorância das pessoas menos instruídas, características que quando combinadas a uma necessidade de sair rápido da pobreza podem fazer com que essas pessoas aceitem essas promessas impossíveis oferecidas por vigaristas. Vigaristas que podem se dar muito bem na vida, inclusive aprender a subir no poste mesmo sendo um jabuti. Mas uma dessas alas merece um destaque muito interessante justamente por causa dos comentaristas da Globo. A ala de nome Bilhete Premiado tratou desse mesmo assunto, mas trouxe estampada em suas fantasias o número 17171, que os comentaristas da Globo viram e comentaram, mas não mencionaram o 17 mais de uma vez. Lá no final a gente vai conversar sobre o porquê disso ter acontecido. Também tivemos uma ampla crítica à vigarista religiosa, que foi retratada em várias alas, entre elas Garrafa Milagrosa, Encosto, Ala das Baianas com o tema Trago a Pessoa Amada em Três Dias e também, do mesmo modo, merece um destaque especial a ala com o tema Lobo em Pele de Cordeiro, porque ela trouxe homens vestidos de lobos e mulheres vestidas de cordeiro. Esse detalhe foi percebido pelos comentaristas, um deles comentou, inclusive usando os termos que eu vou citar. Os meninos estão vestidos de lobo, as meninas estão vestidas de cordeiro. Por que eu estou fazendo esse destaque de meninos e meninas? Porque os meninos, que foi o termo que ele usou, também estavam vestidos de azul e as meninas também estavam vestidas de rosa. E mesmo assim, o comentarista não mencionou a cor das roupas e nem a ligação com a ministra Damares de Bolsonaro. Na minha opinião, essa omissão foi deliberada e eu vou, como eu já disse, te explicar ao final do vídeo. O terceiro carro ainda tratava do tema Vigarice na religião, mas eu quero que você veja um detalhe muito interessante aqui. Esse carro trouxe como um de seus destaques o Helder Rodrigues estava vestido de pastor e eu quero que você me conte se existe algum pastor da realidade que se parece com essa fantasia. O desfile apresentou também a ala Caçador de Marajás, que é uma referência escancarada ao slogan de Fernando Collor de Mello, que compartilha com Bolsonaro o fato de terem chegado ao poder com essa promessa de combater os privilégios das classes mais abastadas. Seguindo com os pontos importantes, merece destaque também a rainha de bateria Rafaela Gomes e o mestre de bateria Caliquinho, que vieram fantasiados de fucking policiais federais. Mas se não fosse suficiente, o supra sumo das lacrações foi a representação do Laranjal, onde toda a bateria de São Clemente veio fantasiada de laranjas. Eles arrastavam inclusive balões infláveis, também gigantes, em formato de laranja. Tivemos também a ala Ficha Limpa, cujo principal destaque foi um comentário da Fátima Bernardes, que ao ver a ala Ficha Limpa passar, soltou o seguinte, para ser candidato tem que ser Ficha Limpa, só que às vezes a gente só descobre as manchas depois, depois de passado. Esse comentário me fez rir pra caramba, mas não sou apenas eu. Os demais comentaristas, em especial o Milton Cunha, soltaram gargalhadas descontroladas, que até foram captadas pelos microfones. E nós tivemos também, é claro, o carro que trazia o humorista e compositor Marcelo Adnet. Esse carro trouxe muitos temas envolvidos com o bolsonarismo apresentados de forma inconfundível e contundente. O carro trazia muitas laranjas no seu ornamento, a celebridade destaque da frente do carro também usava um terno laranja, o Marcelo Adnet apareceu como presidente Bolsonaro atrás de um púlpito que também era laranja, e estava cercado por pessoas vestidas de palhaço, usando camisetas da CBF e segurando placas com frases populares do bolsonarismo como talquei, a terra é plana e foi Leonardo DiCaprio. A ausência específica e única de comentários por parte dos apresentadores da Rede Globo sobre a presença do Jair Bolsonaro neste carro, que se limitaram apenas a dizer é o Bolsonaro, tá aí no carro. Foi só isso que fizeram? Vai ser utilizada como argumento no final do vídeo para embasar a minha ideia de que eles estavam proibidos de falar sobre isso, ok? E o último carro que eu vou mostrar para vocês é o da fábrica de fake news. Esse carro trouxe um enorme Pinóquio sendo controlado por mestres de marionetes através de fios. Esse carro nitidamente denuncia e provoca reflexão sobre os mecanismos por trás da indústria de fake news e traz o Pinóquio, você sabe quem é o Pinóquio, como uma simples entidade totalmente passiva controlada por interesses que seriam supostamente obscuros. O único detalhe que eu mudaria nesse carro seria trocar os manipuladores do Pinóquio por pessoas utilizando terno. Porque deixaria mais explícito ainda a ideia de que o Bolsonaro é manipulado pelo capital especulativo brasileiro. Mas fora isso, brilhante, excelente o desfile. Adorei, ri pra caramba, pulei da cadeira várias vezes. E pra fechar, meus amigos, eu quero registrar aqui a minha interpretação sobre o comportamento dos comentaristas da Globo, que foram Fátima Bernardes, Alex Escobar e um outro rapaz que eu não reconheço a voz, supostamente seria Ângelo Silva. Pra fazer esse comentário que eu vou te falar agora, eu anotei cada uma das falas de cada um dos comentaristas sobre cada um dos carros, alas e fantasias e todas as coisas que passaram na tela, separando por tópico. E eu notei um padrão muito claro. Primeiro, eles comentaram sobre todos os detalhes que foram aparecendo mais ressaltados ali na tela, fazendo questão de explicar cada um dos itens, por que daquela fantasia e por que aquele personagem estava presente naquele carro. O único personagem que somente falaram o nome foi Jair Bolsonaro, representado por Adnet. Nenhum comentário, nenhuma explicação foi dada a respeito disso. Não falaram nem sequer que os temas que ali estavam sendo apresentados estavam envolvidos com Bolsonaro. E isso eu interpretei como evidência clara de que havia uma proibição de fazer comentários sobre o personagem do Bolsonaro. E se você ainda não concordou comigo, eu vou te dar mais uma informação. Desde o começo do desfile, eu percebi uma euforia muito grande dos apresentadores em deixar claro que se tratava de um desfile que falava sobre vigaristas. E uma necessidade até cansativa de falar que os casos que estavam sendo tratados ali eram todos casos reais. Na minha opinião, sempre preparando o espectador pra hora da chegada do personagem de Adnet, onde eles não poderiam falar assim, olha, tá vendo? Eu falei pra você que viu um fake news aí. Tá aí o fake news. Não, eles fizeram isso antes de forma velada. Foi essa a interpretação que eu fiz. Por que esse bloqueio? Eu não sei, mas eu já especulei bastante sobre isso aqui. Suponho que seja a mesma natureza de bloqueio que faz com que o Jornal Nacional, por exemplo, dê sempre notícia chapa branca. Mas logo em seguida vem o Jornal da Globo, vem o Zorra Total e faça críticas abertas ao Bolsonaro. Lembra você, inclusive, de que houve várias gargalhadas quando os temas foram passados, dando a entender que eles estavam saboreando e gostando do que estavam vendo como indivíduos que estavam ali, mas eles precisavam agir, pelo menos com os microfones ligados, expressando a ideia da empresa a qual trabalham, não a sua própria opinião. Eu não vou me estender muito mais porque o vídeo já ficou excessivamente longo. Eu peço a você que comente o que você acha dessa história toda, o que você acha do desfile, o que você acha dos comentaristas. Não se esqueça de clicar no like pra poder impulsionar esse vídeo no YouTube, de se inscrever no canal pra ajudar a gente a chegar mais rápido nos 100 mil inscritos e ativar as notificações pra você saber quando tiver vídeos novos. Vou deixar pra você dois cartões de vídeo aqui pra que você clique e continue assistindo vídeos do nosso canal. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.